Música Olá, boa tarde, Globo Esporte começando, seja bem-vindo. Comece com Copa TV Sergipe de futsal, já temos os confrontos das semifinais. O sorteio foi ontem aqui na sede da emissora. O sorteio aconteceu na sede da TV Sergipe e reuniu representantes das equipes, a direção da emissora, e organizadores da Copa. Os atuais campeões vão encarar a seleção de Itapuranga, campeã em 2014. As duas equipes chegaram à semifinal no sufoco. Lagarto empatou fora e venceu São Cristóvão por 3 a 2. A classificação de Itapuranga foi ainda mais sofrida. Empatou as duas partidas diante de Ribeirópolis. Lagarto e Itapuranga reeditam a semifinal do ano passado, quando o time Alviverde eliminou os rivais. Novamente, os lagartenses têm a vantagem de jogar por dois resultados iguais e decidirem a vaga dentro de casa. Copa TV Sergipe, a gente não leva muita sorte com o Lagarto, mas esse ano vai ser diferente. Acho que a gente está preparado por tudo que a gente fez esse ano. Eu acho que chegou a hora de dar a volta por cima em frente ao Lagarto. Aos nossos torcedores, aos torcedores de Itapuranga, vamos deixar as confusões de lado e vamos jogar realmente o que interessa no momento, que é o futsal. Um bom futsal que vence o melhor e com fé em Deus a gente mais uma decisão de Copa TV Sergipe. A outra semifinal terá Itabaiana, do técnico galego, e a seleção de Cumbi, que pela primeira vez está entre as quatro melhores da competição. Cumbi se classificou com tranquilidade diante de Campo do Brito. Itabaiana também teve sossego nas quartas. Goleou o Glória duas vezes. Nesse confronto, a vantagem é da equipe tricolor por ter a melhor campanha. Sabíamos que nessa fase não ia ter como escolher o adversário fraco ou mais forte. Todos que estamos estão por méritos. É trabalhar forte, continuar com humildade, que é a marca do time, e tentar a vaga para a final, que seria indébito para a nossa cidade. Então vai ser dois jogos de detalhe, né? Todo mundo se conhece. Como a gente tem jogador conhecido e lá também tem, que jogaram junto também, inclusive. Então vai ser um jogão lá em Glória e vai ser um jogão em Itabaiana. Não tenho dúvida disso. É isso aí, ó. Anote na agenda para não esquecer. Na segunda-feira tem Cumbi e Itabaiana em Glória, às 8h15 da noite. Na terça-feira, Itaporanga recebe o Lagarto, também às 8h15 em Itaporanga. Ainda falando sobre Copa TV Sergipe de Futsal, tem enquete no ge.com.se sobre o gol mais bonito das quartas de final. Você já votou? Então corre lá e participe. Pessoal, falar rapidinho de Copa América, o sorteio dos grupos vai ser no dia 24 de janeiro no Rio. O sorteio define as chaves das 12 seleções que vão participar do evento aqui no Brasil. Serão 10 países sul-americanos e mais o Japão e o Qatar, que foram convidados pela Comebol. E hoje é dia de estreia, tem Copa do Nordeste Sub-20. Guilherme Fraga é quem traz as informações para a gente. Oi, Tamara, muito boa tarde, boa tarde a todos. O Globo Esporte veio até o estádio Sabino Ribeiro, onde daqui a pouquinho, por confiança do técnico Edmilson Santos, faz a estreia na Copa do Nordeste Sub-20 diante do time do Bahia, partida marcada para as 3h da tarde. Vai rolar aqui mesmo no gramado do Sabino Ribeiro. E essa é a primeira pergunta que eu faço ao nosso professor Edmilson Santos. Edmilson, o porquê da escolha de mandar os jogos aqui no Sabino Ribeiro e não no Batistão? Uma aproximação maior da torcida com os nossos jogadores. O calor humano da torcida, com certeza absoluta, que vai nos ajudar bastante. Vocês logo de cara enfrentam o Bahia. No grupo ainda tem o Vitória e o CRB. Ou seja, só pegou pedreira nessa competição, que é muito importante. É muito importante e só sai um para o resto da competição. Vitória e Bahia, obviamente, que são as maiores bases do futebol brasileiro. O CRB também tem uma boa base. Mas eu falo com os garotos que é o momento deles. Eles conquistaram essa oportunidade de disputar uma Copa do Nordeste aqui e jogar contra esses grandes clubes. E com certeza absoluta que eles irão aproveitar essa oportunidade. Edmilson, o senhor chegou aqui no início da temporada. A comissão técnica da base foi toda alterada. E já se mostrou o resultado. Vocês foram campeões sub-13 com o Marcílio. Você foi campeão sub-19. No sub-16, você auxiliou o Carioca ali nas duas finais. Foram campeões também. Você esteve na África representando o Brasil. Trouxe a medalha inédita de bronze. Então, a confiança está muito bem nessa temporada de 2018. Então, por que não sonhar nessa Copa do Nordeste sub-20 agora? Com certeza. Terminar o ano com bons jogos, um bom resultado também nessa Copa do Nordeste. Eu acho que esse é o início de um bom rendimento também na Copa São Paulo. Essa Copa do Nordeste vai dar a condição de nós chegarmos na Copa São Paulo em melhores condições do que nós tivemos esse ano. Um detalhe interessante é que essa competição é sub-20, mas vocês já anunciaram que pretendem utilizar a equipe sub-18. Por que? Por que dessa medida? Por que não aproveitar os meninos de 19, 20? Por que só de 17, 18? Primeiramente, porque nós não temos. O futebol sergipano não tem competições sub-20. São sub-19. Então, nós temos jogadores de 19 anos, temos jogadores de 18 anos, 17 anos. Inclusive, na nossa relação para o jogo de mais tarde, nós temos três ou quatro jogadores sub-15, sub-16. Incentivar a base ainda é o segredo, é um chavão, né? Mas ainda é o segredo de sucesso. A gente vê que Corinthians, Flamengo, os grandes clubes, abrem espaço mais para a base. Confesso também tem que abrir mais. Com certeza. Não só o confiança. Eu acho que o futebol sergipano, mas que nós temos aqui bons valores, garotos com qualidade, que chegam em outros estados, jogam em outros estados e não passam por aqui. Temos que acabar com isso. Nós temos que dar oportunidade para que eles possam realmente passarem pelo seu estado, passarem pelos seus clubes e conseguir ir mais tarde e ir para outros clubes grandes, que é o pensamento de todos. Beleza. Muito obrigado, professor Edmilson Santos. Deseja boa sorte. Confiança. Entre em campo daqui a pouco aqui no estádio Sabino Ribeiro contra o Bahia. Mais algum recado? É, exatamente. Eu quero aqui também aproveitar a oportunidade para falar da minha comissão técnica, que seja o Nelson, o Marcílio, o Carioca, o Batista, o Granja, enfim, todas as comissões técnicas têm dado reforço para que nós pudéssemos ter tido sucesso ao longo desses oito meses de trabalho. Ok, dado aí o último recado, eu volto com você, Tamara Oliveira. Obrigada, Guilherme, pelas informações. E só reforçando, essa partida será no Sabino Ribeiro. Às três da tarde o ingresso custa dez reais. A abertura da bilheteria é daqui a pouquinho. À uma da tarde, boa sorte aí ao Confiança, ao técnico Edmilson Santos e ao que ele disse, né? Vamos valorizar a base, que a base é o caminho aí. Hora de falar de Arena Gamer. É, a disputa começou hoje pela manhã em uma das modalidades que está na moda, viu? A LOL, o Felipe de Pádua está ao vivo no local do evento e traz mais detalhes para a gente. Ele já participou da primeira edição com o Líder Ivan Santos e agora aqui no Globo Esporte. Boa tarde, Pádua. Fala, minha amiga Tamara Oliveira. Boa tarde para todo mundo ligado aqui no Globo Esporte. É verdade, Tamara, as competições começaram hoje pela manhã e vão aí até o mês de novembro. São duas modalidades. O LOL, que aqui, ó, são os jogadores que estão aqui preparados. Essa equipe Taurus, que vai começar daqui a pouquinho mais uma partida. Agora é contra a equipe do Rocket, que está lá na outra cabine. É o LOL. Amanhã teremos aí também começando o contra-strike, que são essas duas modalidades, né? Que são aí, cada modalidade tem dez times, dez clubes. E aqui ao meu lado, o técnico da equipe do Taurus, o Leandro Bonfim. Leandro, boa tarde. Como é que está a sua equipe? Já estreou com o pé direito, já estreou vencendo. Agora é a segunda partida na competição Arena Gamer. Exatamente, Felipe. Boa tarde. Jogamos a primeira partida anterior, ganhamos. E estamos muito animados, né? Já somos bicampeões estaduais e queremos buscar mais esse título. Qual o segredo aí da sua equipe que já começou vencendo, já tem mais um desafio? Qual o segredo, qual é a sua carta na manga, né, para essa competição, para essa partida de agora, que vai começar daqui a pouquinho? Com certeza é a surpresa, né? O LoL é um jogo muito dinâmico, que muda sempre, que sempre tem novidade toda semana. Então a gente busca inovar, trazer piques de diferença que surpreendam o adversário. Esse aí é o Leandro, que é técnico da equipe da Taurus, que está aqui, perfilado. Os jogadores estão aqui escolhendo o seu parceiro para jogar e daqui a pouquinho começando mais uma rodada. Você que não conhece, fica aqui na Desbargador Mainá. Inclusive, tem até um telão, tem até um estúdio para todo mundo que quiser vir assistir, prestigiar. O ingresso custa apenas R$ 5,00. E aqui, ó, tem os narradores, viu, Tambra? Aqui também tem os narradores. A Jéssica é a narradora e o Vinícius é o comentarista. Vamos acompanhar um pouquinho aí dessa narração. Eles estão participando, fazendo aquele esquenta, o pré-jogo. Vamos ouvir um pouquinho, Tambra. Sim, e do outro lado nós temos a Caissá, Kindred e Vladimir. Vamos ver qual vai ser o próximo ban da equipe da Taurus para fechar essa segunda etapa dos bans aí. Chega aqui rapidinho. Vinícius, como é que está o clima aí? Amanhã já tivemos as competições pela manhã. Como é que está o nível técnico da Arena Gamer? O nível técnico aqui é absurdo. Para a galera da Stream, aparecendo aqui na TV Segip, fazendo essa bela transmissão aqui com a gente. Nível técnico excelente. Amanhã tem mais com CSGO. Sensacional. Vale a pena vir conferir. Aí fica o convite do Vinícius, que é comentarista. Tambra, eu fico por aqui. Um grande abraço. Obrigada, Felipe de Pado, pelas informações. A gente vai trazendo outras notícias aqui no Júnior, na segunda-feira ainda, sobre a Arena Gamer. Pessoal, vou indo nessa. Na sequência tem o Júnior Nacional. Desejo um ótimo fim de semana para você. Na segunda-feira eu volto. Beijo, tchau.